O meu nome é Nelson, portanto, eu já trabalho aqui no CCB há 20 anos e eu posso dizer que o segredo mais mais quando eu digo CCB realmente é o CCB assim. É tudo o que faz funcionar o CCB, desde as pessoas, os mecanismos, portanto, tudo o que faz com que este navio avance até Bom Porto. E as pessoas normalmente não conhecem, passam aqui, veem o edifício, é grande, é giro, ou não é giro, pode acompanhar mais pessoas, mas não fazem ideia do que é que é preciso para que isto tudo funcione. O momento mais marcante nestes 20 anos de CCB, para mim, será sempre o primeiro dia que comecei a trabalhar no CCB, quando fui admitiu, e quando entrei tive um bocado uma sensação de deslumbramento, porque achei um edifício era gigantesco. Aliás, eu cheguei a perder-me cá dentro, nos primeiros dias, andei meia hora perdido dentro do Centro da Procurso do meu gabinete, isto é frio, isto é encantado. E, para mim, o que eu recomendo da programação do CCB, além de tudo o que eu conheço, realmente, é a programação do CCB, que eu acho que nos traz coisas novas, coisas diferentes, traz-nos novos públicos, e isso dentro de uma casa aqui na Oeste, eu acho que é sempre salutado. E aí